O TRE iniciou o envio das urnas eletrônicas para os cartórios eleitorais do interior do Estado. 95 caminhões dos Correios são usados para transportar a cerca de 48.300 urnas eletrônicas que serão usadas no interior nestas eleições. Elas saem do Centro de Apoio do Tribunal Regional Eleitoral, em Belo Horizonte, local que armazena e onde os equipamentos recebem manutenção. No interior, as urnas eletrônicas são distribuídas para 282 zonas eleitorais em 252 municípios, já que há cidades que englobam a votação das localidades menores. Por exemplo, essas urnas que irão para Conselheiro Lafayette vão servir à cidade e a outros oito municípios. As urnas, neste momento, que estão indo para o interior do Estado, estão indo vazias. A gente dá esse nome que está indo vazia porque não há nenhuma inserção ainda de dados dos candidatos e nem dos eleitores. Essa inserção de dados acontecerá em cerimônia que vai acontecer em todos os cartórios eleitorais a partir do dia 21 de setembro deste ano. A logística de distribuição é pensada um ano antes do pleito. E os equipamentos conferidos e testados para o transporte. As urnas eletrônicas são armazenadas para que não haja deslocamento na viagem. Tudo é conferido, o caminhão é lacrado e fotografado. Assim que deixam o centro de apoio, os caminhões lacrados passam a ser monitorados pelas polícias militar e rodoviária federal. Daqui, eles seguem em direção aos cartórios eleitorais, fóruns ou batalhões policiais do interior, onde ficarão armazenados até as eleições. Nesses locais, as urnas eletrônicas são recebidas pela polícia, que garante a segurança dos equipamentos. O caminhão é lacrado e ele só é aberto mediante um representante da justiça eleitoral de cada localidade. Havendo mais de uma zona eleitoral em cada rota, em cada caminhão, esse caminhão é novamente lacrado com acompanhamento desse representante da justiça eleitoral e tudo é lavrado no romaneio de viagem. O local onde as urnas ficam armazenadas também são monitorados pela polícia militar de cada localidade.